Música Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra Na cultura eu vou apoiar e defender os artistas, o carnaval e o São João E defender a inclusão de aula de música, dança e teatro nas escolas E apoiar o turismo para a geração de mais emprego e renda E caneta azul, neles, 22333, 22333